E aí galera, beleza? Vamos pro primeiro abastecimento da moto Desde que eu peguei a moto eu nunca abasteci, aí o que aconteceu? Agora ela entrou na reserva, ela tá piscando aqui, será que dá pra vocês verem? Ela tá piscando ali, significa que tá na reserva, vamos dizer assim Aí acendeu um F aqui, de fuel, que é combustível E tá com um odômetro aqui, ó, 6 quilômetros, 6.1 Enfim, é pra eu saber, desde que ela começou a piscar, quantos quilômetros eu já rodei, tá ligado? Que é meio pra eu calcular de acordo com a reserva que eu tenho Eu não sei quanto que tem de reserva nessa moto, ou se tem Mas ela começou a piscar, faz 6.2 quilômetros Agora eu vou parar, vou abastecer E aí eu vou colocar aí na tela Ou vamos falar, vamos ver o que vai acontecer Vou parar no posto ali de cima E a gente abastece E calcula a média do consumo dela Nesse primeiro tanque Primeiro tanque, a moto ainda tá com o motor amaciando A moto ainda tá cabaça pra caralho Então provavelmente, ela vai consumir um pouquinho mais Eu tô conduzindo sempre nessa função eco Tá vendo o eco aqui, não sei se dá pra ver Né, essa função eco Que eu tô pilotando econômico É o modo que eu piloto na maioria das vezes, tá É mais ou menos assim que Vamos dizer que 80% da minha condução tá nessa função eco Então vamos medir E vamos ver Quanto é o consumo Da Factor 150 No primeiro tanque Tudo bem? Você completa, por favor É, pode ser comum É, pode ser comum Vamos lá Por enquanto, galera Tá fazendo 27,780 27 km por litro É o que tá fazendo por enquanto É, agora nós vamos calcular uma média, né Entendeu? Ó, eu Eu demorei 25 dias pra abastecer Abasteci, rodei 25 dias Pra poder abastecer de novo Eu rodei Rodei 329 km Tá dizendo que eu gastei aqui R$1,65 por dia R$12,00 por quilômetro Tá? Então é mais ou menos isso que tá dando Então agora vamos rodar de novo E aí depois a gente faz a média de novo Desse segundo tanque Tá bom? Espero que tenham gostado aí Gostou, dá um joinha Não gostou Não tem pra vocês Se gostar Se você goste Meu nome é Gus Durazo E esse foi mais um vídeo Do Escape na Cidade Abraço e beijo Fique com Deus Fui Fique com Deus Fique com Deus